Música Música Ah Eu não posso ir com a gente. Então, porque Roli está indo para a sua casa, eu agora vou pegar minhas coisas e virem? Nonsensão! Você primeiro vai perguntar Roli, você não vai perguntar, você não vai perguntar, você não vai perguntar. Você é o que eu estou falando com você. Isso é para você ser feliz com mim. Mas, ah! Gudei-gudei, eles vão entrar na minha casa. Então, você está falando. Você está falando como alguém que quer fazer hot-cheats. Você vê, não vai me confusar aqui. Quem está confusando você? Quem está confusando você? De qualquer forma, parece que você pode mesmo ajudar. Eu vou te ver. Você vê, come on. Eu estou tentando escolher entre esses. Deposição para a terra, Buar algumas eletrônicas, Fulstuf, ou ram para a sileia? Você vai ficar com um roli roli pepe limpe. Vai, Jari. Você está falando sobre algo sério e a gente cantar sobre uma bêbida. Não é uma bêbida. Você vai perguntar, você está falando sobre isso? O que é? O que você vê no arca? Rô... Não é a terra. Não é a terra. Não é a terra. Você só deposita em sileia. Você quer que você deposita para a terra. Ela me dê no arca. Ela me dá a mantle. Ela me dá a mantle. Ela me dá uma terra. Benito? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roli, o que é isso? Roli! Pensando para a terra. Vamos... Me dá de gente um rola para o partilho. Ah ah! Ah ah! Diga! Brilhante, você, brilhante o seu dinheiro! Eu quero, por isso, vou deixar você em sua vida. Ah! Claro que você tem que fazer. Ah, bebe? Não, eu não posso deitar para você. Ah bebe! Ah, bebe! Naive, naive! Não, 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 não. Ah, Rôli, baby. Ah, roly baby. Roly baby pepe repe. Pepe repe. Ah! Ai, 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 ai.